Vamos fazer isso. Rapidamente, em dois segundos, podem dar essa ajuda. E se derem essa ajuda, eu agradeço. Certo, galera? Então vamos lá. A corda está fazendo o aquecimento inicial ali. Vamos para a bancadaria. Eu voltei atrás um pouquinho e subi o nível de água para o máximo, como vocês estão vendo lá em cima. E subi o nível de ar para 6, né? Eu acho que eu tinha terminado no 4, eu acho, no outro episódio. Então, a gente tinha parado aqui exatamente. Eu ia quebrar isso aqui, então vamos quebrar esse negócio. Vou usar... Vou usar terra. Porque... Terra não, ar, porque... Agora vai... Olha, o que é isso? Tem ali... O que é isso? Como é que eu vou ali? Mas o que é isso? Como é que eu vou ali? Não dá para pular aqui. É por outro lugar. Vou ter que voltar. Eu vou usar o ar, né, para subir o nível do ar. Então vamos ver. Tá, o que que... Ih, cara, apareceu... Ih, cara, apareceu aqui uma coisa diferente. É um tipo de energia escuro de espírito? Eu tenho que parar. Não, eu tenho que parar. Ah, não posso cair. Ah, não posso cair. Ah não! Flutuando no lugar apertado. Pare de flutuar, Cora. Liberta o cara. Olha, dá uma flutuada muito louca ali. Ah, faltam esses caras chatos aí. Libera esse carinha aqui. Tem mais dois ainda. Não posso cair fora do negócio. Libera um carinha ali e libera o outro. Beleza. Vão em paz, meus jovens. E aqui temos um baú secreto. Arranque C. Ok. E aqui tem mais uma muralha. Vamos quebrar isso aqui e vamos ver onde isso leva. Acorda, pare de brincar e quebra. Ih, tem mais coisa aqui. Tá aí agora. Era para lá o caminho? Ou para cá? Bom, eu acho que o caminho principal é para lá. Mas a gente deve ter algum baú ou coisa assim aqui. Então vamos enfrentar aqui. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui primeiro. Olha como é que eu vou ali. Será que daqui eu acerto aquele baú? Eu não acerto aquele baú daqui. Como é que eu acerto aquele baú, cara? Bom, sei lá. Vamos aqui, ó. Vamos batalhar com os carinhas aqui. Vão em paz agora. Vá em paz. Você quer ir? Vamos! Acertei com ele! Vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje, né? Está lá a árvore da perdição. Aqui vai ter uma treta. Acertei! Ah, meu Deus! Olha o que é isso! É? Então? Buracão em vocês todos! Controle multidões! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Ah! Libera um, libera uma galera! Vem em paz. Ah! 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 Vá em paz. A água. A água. Vá no portão. A sequência é muito lenta. Vá no portão. Vá no portão. Ancel! Nossa. Ok, calma! Vá em paz. Ainda deu. Rank A. Beleza. Vamos mudar para ar. Para a gente poder passar aqui. Ai, agora tem um ab зат 200. Então, um furacão nesse caso. Libera os carinhas. O que é isso? Eu vou ir em paz. Vamos seguir aqui a grana espiritual. Ali está fechado, eu acho. Não, não é que esteja fechado. É que vai ter aqueles negócios no chão de novo. Arrebentamos aqui. Vamos pegar aqui a grana espiritual toda. Aqui vai ter uma treta, hein? Até salvou o jogo ali. Vou lá para o meio. Vamos liberar aqui uma galera já. Que galera de bicho aqui, né? Que galera de bicho aqui, né? O que é isso? Pode acertar alguém, pelo amor de Deus. Meu Deus! Não! É isso! Não! Não! É isso! Hum! Não! Não! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai! Por que não acerta aquele bicho? Errou! Sai! Por que não acerta aquele bicho? Não! 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 Vamos fazer isso! Libera o carinha! Aí! Não fica atirando onda! Libera o cara! Só isso! Tá! Por que que eu não consigo marcar esse aqui? Tonteou! Liberou! Acabou! Vem em paz! Vem em paz! Verdade de prata! Isso aqui foi meio tenso! Que bicharada que tinha aqui! Opa! Liberou aqui um baú! Tanque B! Um abacate! Isso aqui era o mesmo que eu tinha... Não! Aqui tem de fogo! Ok! Fogo é simples! Fogo é simples! Ainda deu uma cuspida de fogo ali! Ranque A! A sequenciazinha de fogo é a mais fácil de fazer! Olha só! Ah! E ainda depois dá uma cuspida de fogo ainda! Vambora! Vai ter treta! Tá muito aberto aqui! Estamos chegando na árvore lá da perdição! Sabia que aqui ia ter treta! Ah não! Ih! Um cara grande! Dois caras grandes! Adiós! Vamos ver isto! Ah, eu tenho que dar contra-ataque. Oh, dois me batendo é cruel. Sai fora. Nossa, pulei dentro do negócio. Ai, não. Sai de mim, meu charado. Vou usar um negócio de cura, meu. Usei um acúrio ali, eu não sei. De repente eu tomo um golpe aqui. Defendi, era para dar contra-ataque. Aí. Nossa, o cara deu uma cambalhota aqui. Meu Deus, eu nem vejo de nada. Tem muito cara em mim aqui. Ai, meu Deus. Contra-ataque. Os caras iam atirar nesse contra-ataque. Sai daí, corna. Contra-ataque. Não, corna, não muda. Sai daí, corna. Contra-ataque. Contra-ataque. Ah, não consegui dar contra-ataque. Ah, não consegui dar contra-ataque. Agora não me acertou. Ah, meu Deus. Olha a girada que esse bicho deu. Uh, uh, uh. Sai, 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 sai. Ai, tem essas poças ainda para atrapalhar. Nossa, esquivei na hora. Deixa eu fugir aqui para recuperar a vida. Vem, já que eu tenho... Como eu não acerto mais contra-ataque nos caras? Se não vai contra-ataque, vai deviasa, então... Ai, meu... Agora nem contra-ataque nem deviasa. Aí, contra-ataque. Não, outro. Ai, corna, cuidado. Aí, libera-se aqui. Liberou os dois, beleza. Nossa. Fomos para nível 8 de ar e medalha de prata. E o carinha só ri, aquele maldito. É, tu vai ver quando eu chegar aí. O que é isso? Está inundando tudo? É isso mesmo? Está inundando tudo? Corre, então. Ai, droga. Estou chegando. E aí? Quem é você? Eu sou conhecido por muitos nomes. Mas você pode me chamar Hundu. O mestre do ataque caótico. Em meu tempo, eu era um rei. Hum. E agora você é só um velho triste. Sim. Mas um que ainda tem muito tesouro no mundo físico. Tesouro suficiente para comprar um armário. E, graças a você, abrir os portais. Agora eles podem marchar em direção. Ih, o cara quer construir um exército para dominar o mundo, pelo jeito. Sempre é a mesma coisa, né? Ah, esses carinhas aí de novo? Ah, ele trouxe os caras do mundo material para o mundo espiritual. E agora tem mais os espíritos ainda. Meu Deus do céu. Pelo menos o capítulo terminou. Olha só. Até que... Até que eu fui bem. Prata, prata, ouro. Prata, prata, ouro. Prata, prata. Beleza. Aí estão os itens. E vamos ver o que acontece agora. Agora a gente vai para o capítulo 7. A árvore do tempo. É? É. A árvore do tempo. The Tree of Time. Certo, galera. Vamos ficar por aqui nesse vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarão, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gorizada. E até o próximo vídeo. Obrigado.